Então, pessoal, vamos dar uma ajeitada no nosso coração. Ele está com bastante brotos, está grande. Vamos atualizar ele. Então, pessoal, aqui está. Lembram do nosso coração que nós fizemos? Pois é, ele se abriu as duas pontas porque ele cresceu demais, gente. Olha o tamanho dos brotos deles. Ele já está com flor. Deixa eu ver lá do outro lado. Olha o calvex dele. Já fiz um levantamento antes das flores. Olha as flores. Aqui tem mais flor. E hoje eu resolvi fazer uns dois enxertos nele. Ó. Já está bem cicatrizado. Daqui a pouco esse branco sai. Ela fica normal, que nem a que está aqui fora. E eu tive que amarrá-la porque ela soltou. Porque os brotos dela pesou muito, né? Aí eu tive que amarrá-la nessa posição. E vai ficar assim por enquanto. Agora, pessoal, eu vou fazer uns dois enxertos nela. Para ela ficar com umas cores misturadas, tá? Eu já tenho aqui uma EV184. Eu tenho uma EV42. E de repente eu boto até mais uma. Tá bom? Vamos lá? Primeira coisa, pessoal. Vamos limpar o nosso estilete. Vou tentar trazer mais pertinho. Para vocês verem. Essa está com flor. E essa está com flor. Eu não vou mexer nessas duas, viu, gente? Eu vou mexer aqui, ó. Vamos secar. Papelzinho limpinho. Tá? Tá aqui, gente. Eu vou colocar essa geminha. vai ser uma geminha que dê certo tamanho. Não pode ser muito diferente, não, gente. Pode ser muito diferente, não. Cuido muito quando vocês fazem, pessoal, nossos enxertinhos. A boquinha da gema ficar para baixo, viu, gente? Se ficar para cima, ela não vai dar certo. Ó. Vamos colocar aqui, hein. Ela vai ficar com mais dificuldade de colar. Porque a parte de cima está maior que a parte de baixo. Mas a gente vai botar uma outra colinha aqui. E vamos segurar bem ela até colar para não entrar para dentro, viu, pessoal? Vai demorar um pouquinho mais. Colou. Vamos passar mais uma colinha para não ficar nada aberto, tá, gente? Nada mesmo. Para não entrar nenhuma bactéria. Certo? Eu já vou passar mais uma aqui. e essa aqui ela tem o nome de EV 184. Eu vou deixar a fotinha dessa folhagem aí, tá? Dessa folhagem, não. Vou deixar a fotinha dessa cor aí para você. Ó, aqui está a identificação. Eu vou esperar secar um pouquinho para depois selar. Depois selar não, depois botar um saquinho. e aí Amém. 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 Então, pessoal, tá bem coladinha, eu vou esperar secar e depois eu vou isolar ela que nem eu isolei essa aqui, ó. Eu não vou tirar essa aqui porque tá com flores, não sei se as flores vão se manter. Vou deixar aqui, se abrir, ótimo, se não abrir também não tem problema. Tá, pessoal, então tem um enxerto aqui, tem um enxerto aqui. Esse aqui é o EV42, eu vou identificar ela. Ah, já tá aqui prontinho, já tinha deixado ela pronta. Vermelho. EV42 é uma amarela dobrada. E essa aqui é uma EV184. Ela é uma branca manchada de rosa muito bonita, viu, pessoal? Essa que tá pra abrir aqui, ela é uma vermelha. Eu vou dar uma segurada nela aqui assim pra ela ficar mais pra cima, tá? Vou forçar ela aqui pra ela ficar mais pra cima. E essa aqui eu vou ver se eu tenho alguma outra pra mim enxertar nessa aqui também, tá? Daí eu vou cortar ela mais aqui assim e vou tentar enxertar uma outra aqui. Mas, por enquanto é isso, viu, pessoal? Ó, já tem uma aqui. Aqui, se eu quiser botar outra aqui dentro também eu boto, mas eu prefiro deixar assim por enquanto, tá? Então, pessoal, vamos finalizar esse vídeo com essa coisa linda. Esperei mais uns dias ela abrir pra mostrar pra vocês. aqui tá o enxerto que a gente fez. Ó, mas tá verdinho ainda. Não brotou, mas tá verdinho ainda. Aqui, se eu não me engano, eu acho que já vai dar florzinha de novo. Ó, nosso coração. E aqui tá a floração dela. Olha que floração linda, pessoal. Que espetáculo de flor. Ela é de semente. Batizei ela como Emily. O nome dela é Emily. Batizada. Essa flor aqui. Essa flor aqui tá meio feinha. Já faz sete dias que essa flor tá aberta. Pode ver que ela tá até mais rosada, né, gente? E as outras mais branquinha. Ela tem muita durabilidade. Muita durabilidade mesmo. Tem mais botões lá. Então, gente, pra quem me perguntava, várias pessoas me perguntou. Marisa, será que depois que corta uma rosa do deserto, será que ela dá flores? Pois é, pessoal. Tá aqui, ó. Sem nenhum enxerto da própria planta. Aqui só tá amarrando pra ela não cair muito lá pra baixo. Porque senão ela cai, vem aqui embaixo. Aí eu só botei ali pra ela não cair muito. Então tá aqui, pessoal, ó. Sem nenhum enxerto. É galho dela mesmo. E essa floração lindíssima, pessoal. Então, está aí o nosso vídeo. Do nosso coração dá muito certo. Tá? Ele tá preso ali no meio, né? Que nem eu mostrei pra vocês. Que ele arrebentou, ele cresceu. Ele engordou tanto, ó. Ele arrebentou. Tá bom, pessoal? Aí no canal tá todo o passo a passo. Como eu fiz esse vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês verem. Tá bom? Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa lindeza. Se gostaram, deixa o seu joinha. Comentem. Compartilhe. Se inscreva se ainda não é inscrito. Pra gente crescer. E cada vez trazer mais essas coisas lindíssimas. Tá bom, pessoal? Um beijo. Fica todos com Deus. Que Deus abençoe o dia de cada um. E a vida também.